Bem-vindos a mais um encontro do Ciclo de Diálogos, uma parceria entre a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e a Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público, uma iniciativa para o fortalecimento das ouvidorias e para o fortalecimento do Ligue 180. Estamos hoje com a presença da doutora Gleice Cardoso, que possui conhecimento teórico, é professora universitária, mas também prático no enfrentamento à violência contra a mulher. A doutora Gleice é coordenadora geral de acesso à justiça e fortalecimento da rede de atendimento à mulher e vem hoje falar justamente desta rede de atendimento. Vamos conhecer, neste momento, então, os órgãos da rede de atendimento, para que eles servem e como eles podem auxiliar no enfrentamento à violência. Doutora Gleice, obrigada por estar conosco e vamos direto ao ponto, né? Vamos lá falar sobre rede. O que é a rede e como ela pode auxiliar no enfrentamento da violência contra a mulher? Oi, Vanessa, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite, tá? E, bom, rede de atendimento, antes da gente falar sobre os serviços que compõem a rede, é importante a gente entender o que significa rede, o que significa trabalhar em rede, né? A rede significa que você pode, a articulação entre serviços ou órgãos que geralmente não compõem a mesma estrutura administrativa, mas que eles compartilham de valores, de princípios e, por compartilhar valores e princípios, eles acabam trabalhando em rede, né? Quando a gente fala em rede, a gente pode pensar naquela rede de pesca cheia de nós, onde quanto mais nós a gente tem, maior é a nossa rede, maior é o tamanho da rede e, assim, a gente pode atingir mais pessoas. Então, é importante a gente, é bom que os serviços de atendimento à mulher trabalhem em rede, porque, assim, a gente atende melhor as mulheres, a gente evita a revitimização, presta um melhor acolhimento para elas. Então, rede é compartilhamento de valores e princípios. Excelente! Quando a gente fala que essa mulher não está só, não é apenas, né, a sociedade civil organizada, mas existe dentro dos órgãos públicos, né, nas estruturas de governo municipal, estadual e federal, equipamentos públicos, serviços públicos que vão prestar esse atendimento, né, doutora? E eu, quando conheci esse conceito, achei fantástico, né, que bom seria se tudo na vida fosse criado e pensado assim, né, maximizaria as eficiências. E esta mulher, muitas vezes, ela precisa de um abrigamento. A gente sabe que a situação de violência acontece, ela, a maioria das violências contra a mulher ocorrem dentro do ambiente doméstico. A gente está aqui, nesse momento, relembrando, né, o aniversário da Lei Maria da Penha, que faz 15 anos este ano. E sabemos que a grande parte da violência é no contexto doméstico, no contexto familiar. E essa mulher precisa sair deste lugar para poder, ali, romper com o ciclo da violência. Mas muitas não têm para onde ir, não tem um familiar, né, não tem um pai, uma mãe, uma tia, um parente para recebê-las. Dentro desse contexto de rede, doutora, existe serviços capazes de oferecer a ela este atendimento? Então, para a gente compreender o conceito de rede, né, nós temos a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e também temos a rede de atendimento. A rede de enfrentamento, ela é bem mais ampla, porque ela trabalha exatamente com o enfrentamento, ou seja, com a prevenção, com o combate, com a garantia de direitos. E aqui inclui órgãos, serviços, né, órgãos especializados de atendimento à mulher, serviços especializados, mas também aqueles não especializados, instituições como universidades, coletivos femininos, todos atuam na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Mas também temos a rede de atendimento. E aí, rede de atendimento pode ser, pode ser, pode ser não, ela é dividida em rede especializada e a rede não especializada. E aí eu vou falar um pouquinho da rede especializada para dizer o seguinte, olha mulher, você tem serviços que possam te acolher, você não está só, né? Nós temos aqui inúmeros serviços que estão, que atendem exclusivamente mulheres em situação de violência. São serviços que se especializaram no acolhimento, na escuta para atender melhor, para ter a sensibilidade de entender o que é violência, tá? Então, sobre a questão da mulher precisar se deslocar, precisar sair da sua casa para se abrigar, nós temos dois tipos de serviços, nós temos as casas-abrigos e as casas de passagem ou casas de curta duração. A casa-abrigo é um local que preserva o seu sigilo, então assim, ela não está identificada com placas, né? E o seu endereço não é divulgado publicamente. A sua porta de entrada, o acesso dessa mulher até a casa-abrigo, ela se dá por meio de outros órgãos, a exemplo de encaminhamento de uma delegacia ou encaminhamento do poder judiciário e lá ela pode permanecer, inclusive com seus dependentes, até essa situação de violência ser reduzida ou até mesmo neutralizada. Lá ela vai se fortalecer, fazer a solicitação de medida protetiva, então nós temos as casas-abrigo. E nós temos também a casa de passagem, que é uma casa também que recebe mulheres em situação de violência, mas é uma alternativa para aquelas mulheres que não estão correndo risco de vida, né? A casa-abrigo, a mulher corre risco de vida, às vezes ela é uma sobrevivente de feminicídio, né? E na casa de passagem, ela sofre outros tipos de violência, ela está em uma situação de vulnerabilidade, mas ela não corre risco de vida. Então, ali ela encontra um local de passagem para se recolocar, para se fortalecer ou até mesmo para que ela faça o translado de retorno ao seu lar de origem, tá? Excelente, doutora Gleice. Então, existem a casa, pelo que eu entendi, a casa de passagem, né? Como a doutora falou, e a casa-abrigo, que já é sigilosa, né? Para aquela mulher que está correndo risco, como a doutora já nos posicionou. Aí minha dúvida é, tanto em uma quanto a outra, ela pode levar dependentes e também se há um tempo máximo que ela pode ficar nesses serviços. Esses equipamentos públicos, eles, em sua imensa maioria, possuem, sim, vagas para os dependentes, tá? Nós temos diretrizes nacionais que regulam minimamente esses equipamentos públicos, mas isso também depende do arranjo local. Mas, de modo geral, todas essas casas recebem dependentes até uma certa idade, geralmente até os 14 anos, né? Há uma certa discussão quando o dependente é maior de 18, mas isso também depende um pouco do arranjo local. Mas, sim, todas as casas possuem vagas para seus dependentes. E o tempo, como eu falei, a casa-abrigo, ela é destinada, ela é bem sigilosa, a mulher realmente, ela fica, ela usa esse equipamento para se esconder, né? Então, a casa-abrigo, você pode ficar até 90 dias. E a casa-abrigo, a casa-abrigo, ela tem o objetivo realmente de ser uma passagem, uma estadia de passagem. Geralmente, ela tem um prazo menor, né? A mulher não está correndo risco de vida, mas ela não tem um local para se abrigar. E aí, ela usa a casa-abrigo e alguns locais até 15 dias de estadia. Perfeito, doutora. Então, esses acolhimentos são dados para que ela se recupere, saia daquele ciclo de violência, mas que construa uma nova vida, né? Por isso que o objetivo não é que fique lá durante um prazo prolongado. De modo que eu imagino que ela também vai ser integrada em outras políticas públicas. Existe dentro do conceito de rede um órgão responsável por integrá-la para lhe restaurar a autonomia, autonomia financeira, né? Para, de repente, oferecer também um apoio psicológico e que ela saia dessa casa de acolhimento ou a casa-abrigo podendo ali recuperar a sua vida, né? Sua autonomia. Ainda falando dos serviços especializados, né? O que são os serviços especializados? Eles recebem exclusivamente mulheres que sofrem violência de gênero. E aí, nós temos os Centros de Referência de Atendimento à Mulher ou Centros Especializados de Atendimento à Mulher, né? Comumente conhecido como CRAM ou CEAM. Esses locais, geralmente, são equipados com brinquedoteca, espaços para realização de atividades multimídia, realização de atividades coletivas e seus recursos humanos são assistente social, psicóloga, profissional da área do direito, exatamente para atender essa mulher. E o principal papel dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher ou Centros Especializados é de fortalecer essa mulher, é de reestabelecer a sua autoestima, mostrar para ela que existem alternativas, fortalecendo essa mulher para que ela se sinta à vontade para fazer uma denúncia, para que ela se sinta confiante em iniciar uma nova atividade, inclusive financeira, né? Então, nós temos os Centros de Referência de Atendimento à Mulher. Maravilha, doutora. E a gente sabe que essa integração, Estado, município, governo federal, passa pelo trabalho de vocês da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Que coordena, que arquiteta e fortalece. Então, é maravilhoso saber que existe esse conceito. Claro que a gente tem muito a avançar, mas nós já caminhamos muito, né? E restauramos muitos dos serviços que estão aí sendo oferecidos com qualidade para as mulheres brasileiras. E, dentre esse conceito de rede, nós temos também aqueles órgãos responsáveis pelo enfrentamento da violência, por, enfim, fazer um inquérito policial, por saber quem é esse agressor, prendê-lo, puni-lo, né? Então, além da proteção da mulher, de atenção a essa mulher, nós também temos ali um enfrentamento direto a essa violência. A gente está na casa de um desses órgãos, que é o Ministério Público, né? Mas a porta de entrada nós sabemos que vem pelas delegacias. E daí eu gostaria de saber como que funciona a questão da delegacia da mulher. Se na minha localidade não tiver uma delegacia da mulher, eu posso me dirigir, né? Enquanto mulher que sofreu violência, a outra delegacia? É o mesmo atendimento? Como que isso vai se diferenciar? Exatamente. A delegacia, ela é a principal porta de entrada dessa mulher que sofre violência. Inclusive, há um estímulo grande nosso de que a mulher deva, né? Procurar os serviços públicos e, naturalmente, ela procura a delegacia. Nós temos delegacias especializadas de atendimento a mulher, que são as DEANs. Essas delegacias, elas têm uma equipe especializada para atender mulheres, né? Então, o principal objetivo da DEAN é exatamente prestar um serviço não revitimizador, um serviço acolhedor, um serviço onde a mulher se sinta à vontade para denunciar. Porque a gente sabe que isso é um dos principais problemas da não-denúncia. Nem todas se sentem fortalecidas o suficiente para expor a sua vida privada, a sua vida íntima. Muitas vezes, ela precisa denunciar o seu próprio companheiro, o esposo, então ela não se sente muito à vontade. E aí, nós temos um serviço com todo esse olhar, com esse cuidado, que são as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Sabemos que nem todos os municípios do Brasil possuem DEANs. Então, temos alternativas também para se instalar núcleos integrados de atendimento à mulher dentro de delegacias comuns. Então, é possível que em delegacias comuns em determinados municípios, existam núcleos que são, é uma parte, compõem uma parte daquele equipamento público com uma equipe especializada para atender essa mulher. Com uma equipe psicossocial, composta de assistente social, psicólogos, né? Especializados para o acolhimento dessa mulher. E daí, doutora Glência, eu gostaria de dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? Se você está numa situação de violência eminente ou está vivenciando ou presenciando esta violência imediata que precisa do apoio policial, você precisa ligar para o 190, né? Agora, se é uma violência que já aconteceu, uma violência, por exemplo, psicológica, uma violência patrimonial, uma violência física que ocorreu, mas já passou um certo tempo e você não está precisando do apoio policial imediato, aí sim, você pode procurar também o Ligue 180. O Ligue 180, ele oferece atendimento humanizado com uma escuta ativa, mas as operadoras, as atendentes, elas são preparadas, elas passam ali por uma preparação, por uma capacitação, né? Junto com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, para que elas possam prestar um atendimento acolhedor, não revitimizador, né? Você não vai ser julgada, você não vai, eles não vão te fazer perguntas ali que te coloquem em xeque os seus valores, tá? Você vai ser, de fato, acolhida. E a partir deste relato, nós vamos, então, transformá-lo em um texto e encaminhá-lo para os órgãos responsáveis, como, por exemplo, para as delegacias, delegacia da mulher ou nas que não existem, delegacia especializada para a delegacia de polícia apropriada. Vamos encaminhar para o Ministério Público, vamos encaminhar para os órgãos da rede que vão lhe prestar assistência, né? Então, se você não está numa situação de violência no exato momento, mas quer fazer uma denúncia, pode recorrer aos serviços do Ligue 180, tá? Nós compomos, né, doutora, esta rede. E eu gostaria de saber também uma, até uma novidade dentro desse cenário de rede, né? Acho que ela não tem tantos anos, que é a Casa da Mulher Brasileira. Algo que realmente transformador, que eu já tive a oportunidade de conhecer algumas dessas casas e a gente vê uma estrutura fantástica disponível para essa mulher. Quero parabenizar também o papel das secretarias, né, de coordenação da Casa da Mulher Brasileira. E gostaria de conhecer melhor, doutora, como que funciona a Casa da Mulher Brasileira? O que que ela se difere desses outros equipamentos públicos que você já nos especificou? Bom, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento público inovador, né? Atualmente no Brasil nós temos sete casas da Mulher Brasileira e eu convido a todos a conhecer a Casa da Mulher Brasileira. Mas o que vem a ser esse equipamento público? A Casa da Mulher Brasileira, ela foi pensada exatamente para diminuir a peregrinação da mulher no acesso aos serviços especializados. Após uma ampla consulta, percebemos que muitas mulheres desistem de prosseguir com a denúncia ou até mesmo de trabalhar essa questão do fortalecimento exatamente porque elas precisam peregrinar por longas distâncias. Pensando nisso, a Casa da Mulher Brasileira é um edifício, inclusive projetado pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. A arquitetura foi projetada pela Secretaria Nacional e ela tem como objetivo incluir todos os serviços da rede dentro de um único edifício, dentro da casa. Então, dentro da Casa da Mulher Brasileira, a mulher vai encontrar as delegacias especializadas, que é a DEAM, a Vara Especializada de Atendimento à Mulher ou Juizado Especializado de Atendimento à Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Equipe Psicossocial para trabalhar a inserção dessa mulher no mercado de trabalho ou mesmo acessar benefícios sociais. Nós também temos um alojamento de passagem, caso essa mulher precise se deslocar para um outro local e não tenha onde ficar, ela pode ficar até determinada data previamente estabelecida com ela na casa. Temos a Brinquedoteca, porque, Vanessa, como você disse, essas mulheres muitas vezes possuem filhos menores, então a Casa da Mulher Brasileira possui a Brinquedoteca. Então é um equipamento muito inovador, quem conhece sabe o quanto ele é importante, aproxima muito a rede especializada, que são os serviços especializados de atendimento à mulher, e ele aproxima não só fisicamente, mas aproxima também do ponto de vista de rede, porque, estando bem próximo, tendo uma coordenadora, porque existem as coordenadoras gerais da Casa da Mulher Brasileira, que fazem todo esse trabalho de articulação junto a esses serviços. Cleice, é fantástico, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer e é maravilhoso ver como a gente está rompendo aquele ciclo de revitimização da mulher, que peregrinava, como você disse, né? Ia para a delegacia, às vezes batia a porta ali da Defensoria Pública, depois tinha que recorrer à promotoria, recorria a um CRAM, um CRES, um CRAS, enfim, buscando um apoio, e agora ela encontra tudo num ambiente só. E todas as que eu fui conhecer, fui recebida ali com muito amor, carinho, a gente vê o atendimento humanizado sendo, de fato, prestado. Então, parabéns a todos os envolvidos que estão nos assistindo, a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, apoiam as Casas da Mulher Brasileira e a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Nós falamos, então, das delegacias especializadas, das casas-abrigos e casas de passagem, da Casa da Mulher Brasileira, dos centros de referência especializados para a mulher, podemos citar mais algum órgão, mais algum equipamento público dentro desse conceito de rede? É importante a gente perceber que existem serviços em diversas áreas de atuação. Na assistência social, eu citei aqui os centros de referência, mas a gente também tem os CRES, que prestam serviços de atendimento às mulheres. Ele não é um serviço especializado, mas ele atende mulheres, principalmente naqueles municípios onde ainda não existem os centros de referência. Quando a gente olha para a área da saúde, também existem os postos de atendimento, serviços especializados de atendimento em caso de violência sexual. Quando a gente olha para a segurança pública, temos as delegacias especializadas, mas a gente também tem as delegacias não especializadas, que também prestam e atendem essas mulheres que estão em situação de violência. e o sistema de justiça como um todo. Às vezes eles são especializados, às vezes não são, mas as mulheres podem buscar esses serviços. Eu costumo brincar e falar na secretaria que mulher, venha para a rede, fique na rede, porque aqui você ficará viva. Perfeito, Gleice. E uma dúvida que pode despertar aqui nossos espectadores. Ela pode se dirigir diretamente à Casa da Mulher Brasileira ou ela é encaminhada por meio de outros órgãos? Como que funciona essa chegada da mulher à rede? A Casa da Mulher Brasileira é um serviço de porta aberta, então ela não precisa ser encaminhada. Ela pode acessar o serviço sem necessidade de ser encaminhada por outro serviço. Nós temos serviços, sim, que precisam de encaminhamento. É o exemplo da Casa Abrigo. Como eu disse, a Casa Abrigo é um local sigiloso, é um local que não é divulgado os seus endereços. Ele tem o objetivo de proteger essa mulher, de preservar a sua vida. Mas a maior parte dos serviços, como os centros de referência, como os núcleos de atendimento à mulher do Ministério Público, Defensoria Pública, mediante agendamento, prévio agendamento, ela pode ser atendida. Perfeito. Doutora Gleice, também quero dar um recado novamente para os espectadores. Você precisa conhecer um serviço? Você precisa saber onde há um serviço próximo da sua localidade? Ligue 180. A gente sempre fala que o Ligue 180 é um canal de denúncia, mas as denúncias representam menos de 10% das ligações que nós recebemos. Nosso papel também é educativo, informativo. Então, se você precisa conhecer algum desses órgãos e saber onde eles estão, aí na sua região, pode recorrer aos nossos canais. Você será atendido e essa informação lhe será prestada. E, para a gente finalizar nosso diálogo, eu queria saber, doutora Gleice, a sua coordenação. Qual é o papel da sua coordenação nesse conceito de rede? Eu, atualmente, estou na Coordenação Geral de Acesso à Justiça e Fortalecimento da Rede de Atendimento à Mulher. Nosso papel principal é trabalhar com a rede de atendimento, no sentido de fortalecer esses vínculos entre os serviços, atuar realmente em articulação, elaborar diretrizes gerais de atendimento à mulher para regulamentar minimamente os serviços. Também levantamos dados desses serviços, porque conhecer os dados mostra muita coisa. E, para você fazer política pública, é preciso ter acesso aos dados. Então, nós, em auxílio com o LIG 180, a gente levanta dados sobre esses serviços para melhorá-los, para identificar, gargá-los, e, assim, a gente fazer com que o serviço chegue até a ponta de forma eficaz e eficiente. Muito obrigada, doutora Gleice. Foi ótimo esse encontro. Acho que essa informação, tenho certeza, que vai reverberar. Muitas pessoas estavam ávidas e necessitando dela nesse exato momento. Tem aqui juristas nos ouvindo, que podem ser que atendam essas mulheres e que agora vão saber com melhor requinte de detalhes como funciona a rede. Temos, às vezes, pessoas que trabalham na assistência social, professores, educadores, enfim. Todo mundo, qualquer cidadão, precisa conhecer a rede, porque precisa saber prestar o atendimento e a informação. Conhecer a rede é também salvar vidas. Muito obrigada por estar aqui presente. E agora, aquele nosso final, nosso bate-papo, eu vou falar três palavras. Você pode nos dizer o que vem à mente, uma frase, uma reflexão, um recado para o nosso espectador. Prevenção. A prevenção é essencial. A violência contra a mulher não é algo desejado por ninguém, muito menos pelos homens. A gente sabe que existem homens que não identificam o que é violência. E atuar com prevenção é demonstrar, elevar o que vem a ser o conceito de violência. É bem comum, acredito que muitas pessoas já ouviram homens, autores de violência, falaram, eu não sabia que isso era uma violência. Eu não sabia que xingar minha mulher era uma violência. Então, isso passa pela prevenção, pela prevenção primária, que é informar para as pessoas o que é violência, informar que aquilo machuca, que aquilo dói, que aquilo pode te retirar dessa mulher a sua autoestima, a sua autonomia. Então, é prevenção em primeiro lugar. Excelente. Mulher. A mulher, eu acho assim, é difícil definir mulher, porque nós somos tantas coisas, ao mesmo tempo que somos frágeis, somos sensíveis, temos a questão da maternidade, às vezes, tão forte dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, somos fortes, somos capazes de nos superar, de nos reinventar. É difícil definir mulheres. Eu gosto muito de ser mulher. Excelente. Tem que vivenciar o ser mulher para compreender a nossa complexidade. É um paradoxo, mas é bom. Homens também, cada um, como a gente teve também uma conversa com a doutora Ângela, cada um com as suas especificidades, mas sempre fazendo o seu melhor na sociedade. Que bom. E rede? Rede. Rede salva vidas. E eu queria fazer um alerta aqui, conversando com vocês, que, sim, muitas mulheres não acessam a rede. Então, a gente tem que estimular que mulheres acessem a rede, acessem os serviços, mas não só acessar. Ela precisa confiar e ficar na rede. Então, é acessar e ficar na rede. Porque temos muitos serviços, a exemplo, dos centros de referência, os núcleos de atendimento da Defensoria, Ministério Público, que trabalham com o fortalecimento dessa mulher, com a sua autonomia. Então, não basta acessar. Tem que acessar e ficar na rede. Excelente. Além da rede de atenção, como a doutora falou, a rede de enfrentamento, que é composta também pela sociedade civil organizada, não é isso, doutora Gleice? Então, se você não compõe um órgão da rede de atenção, um órgão governamental, saiba que também você pode fazer parte desta rede de enfrentamento, sendo educador, fornecendo atendimento, acolhimento psicológico, e procurando ali dentro da sua localidade, quais são as pessoas, as instituições que prestam serviço para a mulher e apoiem essa iniciativa. Não é isso, doutora? É isso que a gente precisa fazer, de mãos dadas, no enfrentamento violência. Então, muito obrigada à doutora Gleice, à Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, ao Conselho Nacional do Ministério Público e aos nossos espectadores. Reverberem essa informação, né? Levem adiante e vamos todos juntos salvar essas mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Legenda Adriana Zanotto